Yo pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e Feliz Natal! Eu resolvi fazer um vídeo desejando a vocês um Feliz Natal e também refletir um pouco como foi esse ano e desejando já um próximo, um ótimo 2021 um 2021 fenomenal pra todos nós porque 2020 foi um ano assim, terrível, entendeu? pra muitas famílias, pra mim também e por diversos fatores e eu agradeço a Deus, eu agradeço a tudo, ao universo eu sou muito grato a tudo por tudo que eu tenho, por tudo pelo canal e pela companhia de vocês também por ter feito alguma coisa para o bem do próximo e isso acaba retornando pra nós de várias formas não é só monetização dos vídeos mas é muita coisa e eu resolvi fazer esse vídeo meio que eu criei aqui o costume de fazer um vídeo falando sobre como é que vai ser 2019, 2020 e sempre com esse pensamento progressista e de mudança que eu tive de vamos dar o nosso melhor vamos fazer 2020 um ano bom eu prometi algumas coisas não consegui cumprir todas e tá perdoado porque ninguém esperava uma pandemia que arrasasse o país ninguém esperava um governo que ficasse de cabeça pra baixo na verdade eu já esperava mas enfim, isso não vem ao caso o que vem ao caso é que apesar de todas as provações apesar de tudo que aconteceu eu desejo a todos vocês força eu espero inspirar vocês a terem força pra continuar seguindo pra que a gente construa junto um novo Brasil reconstruído pós-Covid, pós-pandemia, pós-crise, pós-tudo esperamos que essa vacina ajude a gente a retomar tudo de volta e eu desejo na medida do possível pra vocês um feliz Natal pra que a gente possa agradecer com a nossa família todos juntos ali o que nós temos o que nós não temos também é agradecer pelos nossos desafios e seguir em frente que 2021 seja um ano bom eu vou tentar trabalhar para que seja um ano melhor pro canal pra trazer vídeos melhores pra quem não sabe eu tenho um documento no Google só com ideias para vídeos e muitas dessas ideias vem da sugestão de vocês então sim aquele artista que você pede eu não respondi aquele tema que você pediu eu não respondi pode ter certeza que eu anotei lá e uma hora ele vai vir pro canal e o que eu puder fazer eu vou fazer pelo canal o que você puder fazer pra fazer um 2021 melhor faça entende o que a gente pode esperar é uma vacina e alguma melhor econômica emprego pra que a gente consiga colocar comida na mesa e pra que a gente possa enfim continuar construindo da onde é que a gente parou por causa da porcaria desse vírus mas a gente vai conseguir porque a gente é brasileiro e a gente é guerreiro a gente tem muitos defeitos um dele é que nós somos um povo muito violento e desordenado desorganizado em vários aspectos mas se eu for citar uma das nossas características positivas é essa força de sempre se levantar e continuar essa força da reconstrução e é esse otimismo e muito bem eu invoco esse otimismo de todos vocês pra que a gente possa sonhar juntos um 2021 sensacional um 2021 com muita esperança com muitas realizações e vitória eu acho que não vai ser um ano de realizações mas vai ser um ano de vitória sobre a crise e eu espero que isso se concretize mas eu não vou ficar só esperando de braços cruzados eu vou também fazer a minha parte então é isso um ótimo um feliz natal pra todos vocês tá bom meus queridos e é isso aí muito obrigado por tudo dá uma passadinha nas redes sociais que são na descrição do vídeo fiquem com Deus dê like triplo se você gostou se você não gostou dê dislike se inscreva pra seguir esse maravilhoso canal rumo aos 30 mil inscritos e é isso aí muito obrigado por tudo valeu falou e fui e tchau 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 Obrigado.